TVAO, oferecimento? Chegou o novo Palio, apaixone-se de novo. Nissan Eurovia, a maior do Nordeste. Chevrolet Omega Fit Pulse, performance em primeiro lugar. Ford, descubra muitas razões para se conectar também. Novo Space Cross, cabe a aventura que você imaginar. Bom dia. O ministro da Fazenda declarou na quarta-feira, 23, em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados em Brasília, que a elevação do IPI em 30 de novembro passado para veículos de fabricantes que não se enquadrarem às novas regras do regime automotivo foi uma iniciativa bem sucedida. As informações foram publicadas pela Agência Brasil. No entendimento do titular da pasta, após a publicação da medida, houve uma expressiva elevação dos anúncios de investimentos estrangeiros no setor automotivo para os próximos anos, uma vez que os veículos produzidos no país estão sendo beneficiados por um abatimento no IPI. A cobrança do IPI majorado terá início apenas em 16 de dezembro, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que aplicou os 90 dias às novas alíquotas, conforme previsto na Constituição Federal. O ministro afirmou ainda que os investimentos só ocorreram devido a ação do governo. Se não tomássemos essa medida, iriam para locais onde estão manipulando câmbio e taxas. Estamos preservando o emprego no país. No entender do titular da fazenda, está em curso nos mercados globais o que chamou de vale-tudo no setor automotivo. Existem subsídios disfarçados que o Brasil e a OMC não conseguem identificar. Se o Brasil quiser exportar veículos para o Japão ou para a Coreia do Sul, há uma dificuldade muito grande. Não poderíamos deixar nosso setor automobilístico se deteriorar. Foi por causa disso que decidimos, disse ele, tomar uma medida forte, que foi plenamente bem-sucedida. A medida foi importante também para equilibrar a balança comercial brasileira, defendeu o ministro. O Brasil exporta 90 bilhões de dólares e está importando 177 bilhões de dólares. Antes havia equilíbrio, mas as importações começaram a crescer e hoje temos um déficit de manufaturados que chega a 86 bilhões de dólares, principalmente no setor automotivo. O TV Auto de hoje você vai ver em dicas de serviço o lançamento da nova Toyota Hilux e do SW4. Em Auto e Test você vai ver o lançamento feito lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, do Volkswagen CC, antigo Passar CC. Em competição nós vamos ter duas matérias sensacionais. A primeira é uma entrevista histórica sensacional que nós fizemos juntamente com Célia Murgel, do portal Motocar, com dois ícones do automobilismo mundial, Jack X e com Hans Stuck. A segunda matéria da competição, uma entrevista que eu fiz com Corina de Sousa Ramos, a diretora de marketing da Mitsubishi do Brasil. E em portados nós vamos mostrar o lançamento que a Chrysler fez do Brasil, do Journey. Você está ligado? O TV Auto já está no ar. Você vai ver agora em dicas de serviço o lançamento da nova Toyota Hilux e do SW4. A Toyota apresenta para o mercado brasileiro a nova linha 2012 da picape Hilux e do utilitário esportivo SW4, que ganharam novo design e mais itens de conforto e segurança. As versões diesel de ambos os modelos já estão à venda nas concessionárias Toyota de todo o Brasil. Uma das principais novidades da linha Hilux e SW4 2012 é a introdução do motor 2.7 VVTi Flex Fuel, com 163 cv de potência com álcool e 158 cv de potência gasolina. Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro e que equipará a ambos os modelos a partir de 2012. A nova Hilux 2012 está com um estilo frontal mais agressivo, com novo capô, faróis mais proeminentes e novo para-choque. A grade também está com dimensões maiores e ganhou detalhes coromados. O SW4 traz as mesmas novidades da picape, porém com uma modificação no desenho do para-choque, que recebeu máscara negra na região das luzes de neblina. Os faróis do SUV, por sua vez, agora possuem luz de xenônio alto-nivelantes com lavadores. A lateral de ambos os veículos apresenta novas molduras nas caixas de rodas dianteira e traseira. Na traseira da Hilux, a novidade fica por conta do novo desenho das lanternas e da terceira luz de freio, que agora é translúcida. A traseira do SW4 passou por uma transformação mais profunda, com novo para-choque mais integrado à carroceria e também com novo set de distribuição de luzes. A lanterna do modelo, assim como na picape, ganhou recortes mais marcados. No interior, a Hilux manteve a imagem de picape robusta, sem perder o padrão de conforto e elegância. Os plásticos do painel e o acabamento das portas ganharam uma tonalidade mais escura. O painel de instrumentos foi redesenhado e o painel central está com um desenho horizontal que propicia maior sensação de espaço. O volante também é novo e integra botões que controlam o áudio. O objetivo da Toyota é manter a liderança no segmento de picapes e utilitários esportivos médios a diesel, comercializando 35 mil unidades da Hilux a diesel e 8.800 da SW4 a diesel em 2012. E, alto e teste, você vai ver o lançamento de um senhor automóvel. O Volkswagen CC lançado em Los Angeles, no Salão de Los Angeles. Segura aí, eu volto já já. O problema não é com você, é comigo. O problema não é com a vossa senhoria, é comigo. O problema não é com o milady, é comigo. A BIA é loitar. E, e ti. Sei. O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Chegou o novo Palio. Apaixone-se de novo. Venha para a Nissan Eurovia. Venha para a maior do Nordeste. Só na Nissan Eurovia, você tem conforto, segurança, credibilidade e as melhores opções na hora de comprar o seu Nissan Zero Kilômetro com alto padrão de atendimento. Aqui você tem sempre as melhores ofertas e condições de pagamento para sair satisfeito. Conheça também a linha 2012 e surpreenda-se com a experiência do Grupo Via Sul. Nissan Eurovia, a maior do Nordeste. Antônio Carlos Magalhães ao lado do Corpo de Bombeiros. Testar a estabilidade no limite. Ensinar seu pai a parear o celular. Como é feita a transmissão? Por Bluetooth. Usar a tração e rebocar um foguete. Um foguete! Dirigir na reserva sem se preocupar. Eu não sei se vai dar gasolina. Consumidores reais em mais de 80 experiências com nossos carros. Para você saber quem é a Ford, na visão de pessoas como você, acesse fordconnect.com.br Você vai ver agora em alto e teste, como foi o lançamento de um senhor automóvel lá em Los Angeles. Nós estávamos lá. Era o Volkswagen CC. O antigo passado. A Volkswagen apresentou no Salão do Automóvel de Las Vegas o Volkswagen CC, antes conhecido como Passar CC. O cupê de quatro portas está totalmente renovado, com mudanças estéticas. O modelo já tem lançamento previsto para o Brasil, confirmado para meados de 2012. O CC 2012 passa a adotar o design do resto da linha da Volkswagen. Os faróis agora são interligados pela nova grade com acabamento cromado. Além de ter recebido luzes diurnas de LED. As lanternas foram modificadas da mesma forma, perdendo aquele formato arredondado. A partir do momento que você fixa os olhos no CC, você vai percebendo que as linhas são de um cupê de luxo. Os engenheiros baixaram a postura do carro, tornando-o mais longo e largo. A linha do teto, juntamente com as janelas laterais sem moldura, percorre um longo caminho, dando ao Volkswagen CC uma aparência moderna. Desde a versão mais básica, o Volkswagen CC 2012 vira equipados com freio ABS, EBD, TCS, ESP, além de ar-condicionado automático dual zone, sistema multimídia, controle de velocidade, bancos dianteiro com ajustes elétricos e em couro. Se você estiver procurando um carro de luxo, bem equipado, o Volkswagen CC é uma ótima opção. Está na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver em competição duas matérias sensacionais. A primeira com os pilotos Jack Hicks e Hans Tuck, e a segunda, final do Mitsubishi Motorsport Nordeste, realizado aqui em Salvador. Segura aí, eu volto já já. O problema não é com você, é comigo. O problema não é com vossa senhoria, é comigo. O problema não é com milady, é comigo. O mundo não mudou tanto assim, mas o palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Chegou o novo palio. Apaixone-se de novo. Dirigindo um carro desse até o trânsito de Salvador vira uma maravilha. CRV 4x2 por apenas R$ 83.990 e você ainda leva bancos em couro grátis. Honda Imperial, a sua concessionária Honda na Bahia. Um carro com a marca do piloto que mudou a história do automobilismo. Chevrolet Omega Fitbald, performance em primeiro lugar. Conforme nós prometemos, aqui vai a primeira matéria com a entrevista de Jack X e Hans Stuck. Bom, o TV Auto e o Motocar estão aqui em Los Angeles, no Salão de Los Angeles. E nós tivemos uma oportunidade única. Nós estamos com dois ícones do automobilismo mundial. Hans Stuck e Jack X. Bom dia. Bom, que bom. Ai, ódio. Falou em português, bom dia. Isso é ódio. Então, para nós, que estamos aqui a convite da Volkswagen do Brasil, essa oportunidade realmente é muito importante para quem ama o automobilismo. Isso é um marco. E eu acho que a primeira pergunta, quem deve fazer é a Célia Murgel, da Motocar, que é a nossa parceira nessa entrevista. Célia, por favor, faça a primeira pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quanto tempo vocês correram no automobilismo? E quais as categorias que vocês passaram? Bom dia. 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 você, pelo menos, estávamos juntos em caras de esportes com o Porsche, ganhando o Le Mans. Eu também fiz a Fórmula 2, eu fiz o racing para o M&M e muitos anos em caras de tour. Então, todos juntos, eu diria que estou muito feliz e muito feliz com a minha carreira que eu tive. Ok. Bom, eu queria saber o seguinte. Vocês dois são considerados ícones do automobilismo mundial. Vocês foram exemplo de profissionalismo em tudo que vocês correram, em todas as máquinas que vocês correram. Você, sete vezes campeão de Le Mans. E Hans Stuck, também campeão de muitas categorias. O que representa isso para vocês? Bom, muito obrigado. Eu não acredito em nós mesmos como legendas. Mas fizemos o que queremos, nas melhores maneiras possíveis. E eu devo admitir, se nós fomos como sucessos, como nós fomos, é porque nós fomos na certa equipe, com a certa pessoa, com a certa mecânica, com a certa engenheiros, com a certa suportação. E isso é o que faz o sucesso e o momento certo. Eu acho que foi um prazer ser capaz de trabalhar com tantos importantes equipamentos. Um ano, Mr. Eccleston, eu tive a oportunidade para o Porsche. Ele se tornou um campeão de long-distance. E o Le Mans vinha. Eu acho que o maior importante coisa da carreira é que nós estamos aqui em uma paz, sabe? E o que nós aprendemos nos muitos anos de motor racing, ganhamos uma experiência. Eu diria que depois de 43 anos, sem desculpas. Eu aprecio a hospitalidade de ir para os países, estar em motor racing. E eu diria que eu não poderia ter um momento melhor na minha vida. E a entrevista que eu fiz com Corina de Sousa Ramos, que é a diretora de marketing da Mitsubishi do Brasil. O TV Auto está numa festa anual. A festa do Mitsubishi Motorsport Nordeste. E esse ano, nós estamos na final do Mitsubishi Motorsport Nordeste. Como eu disse a você que viríamos. E eu estou com minha amiga. E todo ano ela me dá uma entrevista. E não é esse ano que ela vai fugir dessa entrevista. Corina de Sousa Ramos, ela é diretora de marketing da Mitsubishi do Brasil. Corina, que bom que você está aqui. Prazer é sempre meu estar na Bahia. E como é que é, como é que foi essa festa? Como é que está sendo essa festa? E quais são os seus planos para 2012? Então, a gente sempre chega na Bahia com bastante alegria. É um estado e uma cidade que recebem a gente super bem. Os participantes são bem animados. Tem gente hoje aqui de toda a região do Nordeste. Tem gente que veio de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente chamou todo mundo do Sudeste para vir para a festa aqui do Nordeste. Hoje é o último rali do ano, realmente. São Paulo já terminou a temporada. Pra gente foi um ano bastante positivo. Muita gente nova participando. A gente teve etapas que mais de 50% do grid eram estreantes em rali. O bichinho do rali está picando muita gente. Muito divertido. Muita arrecadação social também. A gente conseguiu esse ano mais de 110 toneladas de alimentos arrecadados em todo o Brasil. E a gente já está, assim, firme e forte para o ano que vem. Trabalhando bastante já. O calendário todo pronto. Tudo pronto para começar. Os patrocínios renovados já, graças a Deus, também. Está todo mundo com a gente continuando o ano que vem. Então, a equipe está terminando super feliz. A Mitsubishi está super feliz também em estar aqui. E o ano que vem a gente tem mais. Então, assim, quem estiver ouvindo a gente hoje tem o Mitsubishi. O ano que vem vem participar com a gente da festa também. Que eu tenho certeza que vai adorar e nunca mais vai largar o rali. Toda vez eu chamo as pessoas para vir. E você vai ter uma novidade o ano que vem, é? É, então. O ano que vem a gente está lançando mais um carro etanol na Mitsubishi Cup. Que é o rali de velocidade cross country da marca. Que acontece na região do sudeste com sete etapas. Então, a gente está... É, então. Como a gente eliminou o campeonato o ano passado aqui e resolveu fazer um campeonato nacional. A gente está dando uma ajuda de custo para os pilotos do Nordeste. Então, esse ano a gente tinha, das 65 duplas em média que correram o campeonato, a gente tinha 15 duplas do Nordeste. Então, para a gente foi uma alegria muito grande. A gente quer muito que todo mundo continue participando com a gente. A gente lançou um carro novo para o ano que vem. Que é uma Triton ER, uma etanol racing. Muito parecida com o carro de rua que as pessoas têm. Um custo bem acessível para competir. Com uma premiação em dinheiro bastante alta. Bônus de largada. Então, assim, realmente para os participantes que querem conhecer a Mitsubishi Cup. Talvez venham aqui do Mitsubishi Motorsport ou de outros campeonatos. Vale a pena pesquisar. Porque realmente, assim, o custo benefício do evento é bastante grande. E todo mundo que corre adora. Outro dia a gente teve um depoimento de um participante que está com a gente há 13 anos na Mitsubishi Cup. Que ele falou que o ano para ele começa no dia 31 de março, o ano que vem. Que é o dia que começa a primeira etapa e termina no dia 28 de outubro. Quando a gente encerra a sétima temporada, a sétima etapa. Então, assim, os pilotos inclusive reclamam bastante que a temporada terminou em outubro. E agora eles têm que ficar até março sem competição. E o grid todo virando para o etanol. Uma preocupação ambiental que a marca tem. Então, a gente está bastante feliz. O carro já tem mais ou menos 15 a 20 duplas interessadas para correr o ano que vem. E ela entra no lugar da L200RS, né? Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar agora no último bloco em importados. Você vai ver o lançamento que a Chrysler realizou no interior de São Paulo com o Journey. Segura aí, eu volto já já. O problema não é com você. É comigo. O problema não é com vossa senhoria. É comigo. O problema não é com milady. É comigo. A-B-A-Y-A-E-L-O-I-T-A-R-I-T-I. Aham! Sei! O mundo não mudou tanto assim. Mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design. Maior. Mais confortável. Mudou por fora. Mudou por dentro. Chegou o novo Palio. Apaixone-se de novo. Venha para a Nissan Eurovia. Venha para a Maior do Nordeste. Só na Nissan Eurovia você tem conforto, segurança, credibilidade e as melhores opções na hora de comprar o seu Nissan Zero Kilômetro com alto padrão de atendimento. Aqui você tem sempre as melhores ofertas e condições de pagamento para sair satisfeito. Conheça também a linha 2012 e surpreenda-se com a experiência do Grupo Via Sul. Nissan Eurovia. A Maior do Nordeste. Antônio Carlos Magalhães ao lado do Corpo de Bombeiros. Testar a estabilidade no limite. Ensinar seu pai a parear o celular. Como é feita a transmissão? Por Bluetooth. Usar a tração e rebocar um foguete. Um foguete! Dirigir na reserva sem se preocupar. Eu não sei se vai dar gasolina. Consumidores reais em mais de 80 experiências com nossos carros. Para você saber quem é a Ford, na visão de pessoas como você, acesse fordconnect.com.br Veja agora o lançamento do Jorni. Bom, em portado nós vamos mostrar o lançamento que a Chrysler fez do Jorni. Ele é o primo americano do Fremont da Fiat. Confira. Música Interior renovado. Motor mais potente e econômico. Câmbio de 6 marchas. E a mesma versatilidade de sempre. Esse é o novo Jorni. Já à venda nas concessionárias Dodge de todo o Brasil. A reformulação mais importante do Dodge Journey 2012 se encontra sob o capô. Trata-se do moderno propulsor Pentastar, de 6 cilindros em V e 3,6 litros. Com 280 cavalos de potência, 95 a mais que o antigo motor. Ele não só é mais forte que o antigo 2.7 V6, como também é mais econômico. Ou seja, o Jorni 2012 passa a entregar mais por menos. Apesar do porte da proposta familiar, o Jorni não deixa de lado o compromisso com o desempenho. Graças a sua elevada potência e ao torque de 340 Nm, o crossover consegue romper a barreira dos 100 km por hora em 8 segundos. Alcançando a velocidade máxima de 208 km por hora. Eleito pela agência norte-americana World como um dos melhores motores de 2011, o Pentastar V6 alia fôlego de carro esportivo com economia de carro popular, ao conquistar média de 9,6 km por litro e uma confortável autonomia rodoviária de até 993 km. E para acompanhar a performance do novo Jorni, a suspensão, que é independente nas quatro rodas, recebeu um novo ajuste, garantindo estabilidade e conforto. A outra grande mudança na linha 2012 do Dodge Jorni está em seu interior. Seu painel agora é feito em peça única, totalmente redesenhado. Um novo silenciador duplo elimina ainda melhor ruídos e vibrações indesejáveis. Os bancos, revestidos em couro desde a versão de entrada SXT, ganharam mais apoio lateral e para as pernas, ao passo que foram utilizados em todo o habitáculo materiais mais nobres e macios ao toque. O resultado final é um ambiente ainda mais confortável e sofisticado. Dotar o interior do Dodge Jorni de mais requinte não significou ofuscar sua versatilidade. Pelo contrário, o novo modelo está ainda mais prático para o dia a dia. Continuam intactos no habitáculo do veículo, o banco do passageiro dobrável e com gaveta de armazenamento, o espaçoso porto-objetos sob o console central, o porto-objetos à frente da alavanca de câmbio e os dois bancos extras, que permitem ao Jorni ser o único da categoria a levar sete passageiros. Praticidade e comodidade se estendem à segunda fileira de bancos. Nichos no assoalho da segunda fileira permitem acomodar roupas molhadas, latas de refrigerante ou até mesmo objetos mais valiosos, como bolsas e notebooks. Para a maior segurança das crianças, os bancos traseiros contam com boosters e dobrando a segunda e a terceira fileiras de bancos, a capacidade de carga vai a excelentes 1.908 litros. Bom, TV Auto está chegando no final hoje. Na próxima semana, você vai ver em dicas de serviço a festa que foi a premiação do prêmio Top Car TV 2011, 10 anos, realizada em São Paulo no último dia 1º, no Private Collection. Foi um senhor, uma senhora festa. Em alto e teste, veja a avaliação que nós fizemos no Chevrolet Cruze. Em competição, você vai ver como serão os novos motores do troféu Fiat Línea para 2012. E importados, você vai ver o lançamento do novo Ford Edge, apresentado à imprensa brasileira no dia 6 de dezembro em São Paulo. Bom, o TV Auto, é fácil falar com ele, né? O e-mail é tvauto.com.br. E você pode ver o TV Auto pela internet. É só colocar youtube.com barra TV Auto Bahia. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, no horário normal, ou seja, às 9 e meia da manhã, aqui na TV Aratu SBT Bahia. Tô te esperando, hein? TV Auto. Oferecimento? Chegou o novo Palio. Apaixone-se de novo. Nissan Eurovia. A maior do Nordeste. Chevrolet Omega Fit Pause. Performance em primeiro lugar. Ford. Descubra muitas razões para se conectar também. Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginava. Tchau. Tchau.